A decoração rústica traz o clima do campo para a cidade e a procura por este estilo está em alta, mesmo com tantas novidades do setor de decoração, com objetos e móveis cada vez mais modernos. Ela está em ascensão na realidade, agora com essa união de o sofisticado e o rústico está em ascensão, então a decoração rústica está em alta. E os clientes que procuram decoração rústica, são aqueles que têm casa, apartamento, ranchos, em geral? Não, quando nós montamos a loja, nós pensávamos que seria mais para pessoas que utilizariam o rancho, a chacra, mas não. Pessoal de apartamento, a gente nos procura bastante, casas normais. Reunindo peças-chave, é possível deixar seu lar com visual campestre. Para isso, diversos utensílios vão fazer a diferença na hora de compor o ambiente, como móveis em couro, palha, junco e madeira de demolição. Acessórios artesanais como potes de barro, galinhas de angola decorativas, tapetes com tramas de fibras naturais e trançados de couro, tachos de cobre, colchas ou almofadas em patchwork, pelego de ovelha para colocar sobre o sofá, panelas de ferro e um bom fogão a lenha. Em geral, as peças rústicas são mais simples, com acabamento menos polido. E há quem gosta de ter peças únicas. É onde a melhor opção é uma peça com detalhes naturais da madeira, como um corte ou um buraco. A gente tem muito contato com os arquitetos e engenheiros, e eles falam o seguinte, que antigamente se recebia as pessoas em casa, então o investimento era maior na sala. Hoje já se recebe mais as pessoas na área de lazer, então se investe um pouco mais na área de lazer. Com isso, os móveis rústicos estão aí para decorar mais ainda as casas, para valorizar mais ainda o local. Uma das vantagens para quem gosta de decoração rústica e ao mesmo tempo gosta de ser exclusivo com aquele material, são as peças únicas reaproveitadas. Isso, nós trabalhamos com peças únicas, que foram exclusivamente reaproveitadas para transformar em móvel. Uma raiz se transforma em suporte para uma mesa, coloca-se um vidro e se torna um suporte mesmo, e ninguém mais vai ter aquela peça, peça única. Artigos reaproveitados também combinam muito com este estilo, como por exemplo, fazer a restauração de um móvel em pátina, ou usar um antigo barril como mesa de canto. Simples e barata, a pátina rústica transforma em peça única o móvel sem graça, triplica seu dinheiro e deixa o ambiente mais charmoso. Ela pode ser feita com vela ou pelo método provençal, deixando fundo escuro. Música Música Música